E é com inenso prazer que eu quero apresentar a vocês a Proelaine, professora aqui do quarto ano do Colégio Integral da Unidade 2 e que hoje comparece com os demais mestres, alunos, familiares, na edição 2018 da FETEC, Feira de Tecnologia e Ciências, que visa todos os anos, com o tema da Unesco, proporcionar aos nossos alunos de uma maneira muito lúdica, um aprendizado, um conhecimento cada vez maior sobre o tema estudado. Este ano, sustentabilidade, aquecimento global, todas as suas consequências, causas e prevenção. E vai falar pra gente também sobre esse tema tão importante, abordando tudo isso, que é a afrodescendência. Que prazer estar aqui com você, que prazer podemos levar ao nosso público um pouco de conhecimento sobre esse tema tão importante, Helena. Os alunos se desenvolveram bem sobre o projeto, abordaram diversos temas sobre a África, falaram do turismo sustentável. E a gente englobou bastante sobre essa cultura tão importante pra nossa cultura brasileira, né? Então, o que nós, brasileiros, temos da cultura africana? Nós aprendemos sobre a alimentação, sobre a importância dos animais da África e também sobre a arte africana, né? A capoeira, sobre diversas coisas da África. Bom, a cultura africana teve uma influência muito forte, né? Uma vez que os afrodescendentes aqui chegaram em torno de 400 anos, mais ou menos, não é isso? E é que cultivaram tudo que trouxeram da sua pátria-mãe. A diversidade aqui dos povos no nosso país é que soma, engrandece e faz nosso país crescer e se desenvolver cada vez mais em todos os sentidos. E com o prazer que nós podemos hoje estudar a importância da participação de todos os afrodescendentes no crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade do nosso planeta, não? É isso mesmo. É bem diversificado, né? Então, e o conteúdo vem de acordo com o tema também que a gente trabalha em sala de aula do conteúdo do quarto ano, né? Que também a gente trabalha bastante a importância da África, né? Quando eles chegaram, né? Da escravidão, do fim da escravidão, né? Então, tudo isso foi um tema bastante abordado durante as aulas de história e nas demais disciplinas do quarto ano. E hoje, todos os nossos irmãos afrodescendentes, muito participantes em todos os sentidos da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa existência. E é assim que o Brasil, a partir da sua diversidade, vai crescendo, se desenvolvendo, dando um exemplo para o mundo. Aqui, todos podem viver em harmonia, em total, sintonia com o meio ambiente, com o planeta, com a qualidade de vida. Proelene, presente na edição 2018 da FETEC, aqui do Colégio Integral. Meu nome é Larissa, eu sou da quarta série, essa é a Melina e a Maria. E aí, eu vou falar sobre o turismo sustentável. O turismo sustentável significa uma pessoa... Passeando pelo habitat natural... Respeitando todas as normas da natureza e dos animais. Agora, vamos dizer um pouco como que funciona o turismo sustentável na África. O jipe é o meio de transporte mais utilizado para observar a savana africana. Na África, eles usam roupas típicas da natureza para visitar as savanas. E essa foi a nossa apresentação. Aproveite o resto da feira. E é com prazer que quero apresentar a vocês a Jóia.